Participantes de uma festa clandestina estão sendo procurados pela polícia. Ontem, nós ficamos sabendo disso, até a Thaís Santana brincou com a gente aqui e falou gente, Nova Esperança, uma cidadezinha pequena do interior do estado e o povo aglomerando, fazendo confusão, a gente pensa que em cidades menores a tranquilidade é maior que nada. Põe a Thaís Santana aqui pra mim, se ela estiver pronta. Ô Thaís, Nova Esperança é a cidade onde você nasceu e a gente falou isso, né? Cidade pequena, você pensa que não. É mais tranquilo, as pessoas vão se cuidar mais, é mais fácil até da polícia olhar. Que nada, Thaís Santana. Que nada. E olha, eu conversava com a minha irmã ontem a respeito disso, viu? Desse vídeo que você vai, inclusive, exibir aí um trecho. A maioria, filhos de pessoas ali, ali todo mundo se conhece, essa é a verdade, porque a cidade é pequena. Mas aí de pessoas bem sucedidas, pessoas da sociedade, chamadas assim e tudo mais. E que é esclarecida, as pessoas que têm toda a informação, sabem da gravidade que estamos vivendo nessa pandemia. E aí, algumas mães estavam arrasadas porque no vídeo, esse vídeo, nós preservamos a imagem das pessoas que estavam na festa. Mas o vídeo que está circulando na cidade e também entre as pessoas ali, aparecem os filhos de papai, digamos assim. E aí, tem mães arrasadas. Não porque a filha estava na festa, mas pela filha ter aparecido neste vídeo e ter queimado a imagem. Um absurdo. Não está pensando no coletivo, não está pensando na gravidade de uma festa clandestina. Está pensando, sim, na imagem. Naquela coisa de status, né? Não, meu filho não poderia ter aparecido. Olha, fiquei triste porque está arrasada com a minha filha aparecendo. Gente, absurdo. Eu fiquei chocada com o que vi. E muita gente que eu conheci, inclusive. É, a gente fica chocado. Aparências nada mais sustentaram nossa vida. Só que isso aqui é um perigo. É o que você vai ver na reportagem agora, põe no ar. Mal tinha espaço para andar pela festa. Eram dezenas de jovens bebendo e dançando próximo aos carros com aparelhos de som potente. Ninguém que está no evento parece se preocupar com a aglomeração e muito menos com a possibilidade de serem flagrados pela fiscalização. A Prefeitura de Nova Esperança apurou que esta festa clandestina aconteceu durante o final de semana na área rural da cidade. Para fugir da fiscalização, os organizadores escolheram um local bastante afastado da cidade. Essa é a Estrada Três Pontes, que liga a cidade de Nova Esperança a Atalaia. Local realmente conta com poucos vizinhos. Uma plantação de cana bastante extensa. A festa aconteceu, só que logo depois do evento, os vídeos começaram a circular nas redes sociais, na internet. Foi aí que a Prefeitura recebeu a denúncia e mesmo depois do evento ter acontecido, foi possível identificar o local. Isso causa uma indignação profunda em nós, da Secretaria de Saúde, nos nossos funcionários, assim como no município todo. Porque justamente no momento em que no sábado tinha sido decretado luto no município, perdemos três pessoas entre sexta e sábado. Então, um momento de gravidade. Uma multa de cinco mil reais foi aplicada no organizador. Se identificada, cada pessoa que estava na festa pode ser multada em trezentos reais. Até o momento, dezoito já foram autuadas. Nem mesmo após ter sido identificado e penalizado, um dos jovens parece não estar preocupado. Em uma rede social, ele escreveu, Quem fala mal é porque tem inveja. A multa, o pai paga. O rapaz ainda pergunta qual vai ser o próximo rolê. Neste outro comentário, um jovem escreveu que está famoso por ter furado a pandemia. O caso vai ser repassado ao Ministério Público.